Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, Rio do Oeste ainda amanheceu com água sobre a pista na rua 7 de setembro no centro de Rio do Oeste. Mas as águas já começaram a baixar, mas o nosso interior ainda continua isolado. Segundo o secretário de obras Valírio Averotti, há muitas quedas de barreiras e muitos pontos ainda isolados. E a única saída é pedir ajuda aos agricultores que com as suas máquinas ajudam a tirar um pouco das barreiras. E nós vamos trazer mais informações das enchentes que acontecem no interior e na cidade de Rio do Oeste.